Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de deixar um like desse vídeo caso você goste do conteúdo e de se inscrever no canal do EstudaMais para que você possa receber mais vídeo-aulas assim como essa. Olha só, essa questão faz parte da nossa série dúvidas de alunos à química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. E olha o que diz a nossa questão, qual o número de moléculas em 6 mols de H2O? Bom, quando a gente está fazendo uma relação entre o número de moléculas que a gente tem e o número de mols, você tem que lembrar que sempre que você tem um mol, independente do tipo de molécula, e aqui a gente está falando de moléculas de água, né? Então, um mol de H2O, a gente vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O. moléculas de H2O. Esse valor aqui, 6 vezes 10 elevado a 23, ele é chamado de constante, ou número de Avogadro. Daí ele equivale a 1 mol. Agora, se eu quero saber com 6 mols de água, o número de moléculas que a gente vai ter, é só você fazer uma regra de 3, perguntando com 6 mols de H2O, qual vai ser o número de moléculas, como eu não sei esse número, eu coloco que é x, né? Qual vai ser o número de moléculas de H2O que a gente vai ter? Aí você vai fazer uma multiplicação cruzada, você vai pegar o x para multiplicar pelo número 1 e o 6 para multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. Muita calma nessa hora, não se preocupe, pois essa conta é bem simples. Para começar, aqui a gente tem uma relação entre número de mols com o número de moléculas que a gente tem. Então, a gente colocou duas colunas. Uma coluna está com o número de mols e a segunda está com o número de moléculas. Bom, então a gente está fazendo uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar por 1, você vai colocar x vezes 1, que é igual a 6 multiplicado por 6 vezes 10 é 23. Multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23. x vezes 1 vai dar x. Afinal, qualquer número vezes 1 é o próprio número. O x ele é um número. Eu ainda não sei quanto ele vale, mas é um número. Agora, 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 é aqui que muita gente pira e não precisa pirar porque isso é muito simples. Você basicamente vai fazer 6 vezes 6. O resultado, que é 36, você vai colocar aqui embaixo e vai só copiar o vezes 10 é 23 aqui do lado. Logo, o x é igual a 36 vezes 10 é 23 moléculas de H2O. O x que a gente estava procurando era o número de moléculas. Então, na resposta, você vai escrever que x é igual a 36 vezes 10 é 23 moléculas de água. Essa resposta aqui, ela já é correta, mas se você quiser deixar a resposta mais bonita, é só você colocá-la em notação científica. Como funciona para deixar em notação científica? Esse número aqui, ele tem que estar entre o número 1 e o número 10. Ele pode ser maior ou igual a 1, esse valor 36 e menor do que 10. Como 36 é maior do que 10, eu vou arrastar a vírgula uma casa para a esquerda para que ele se torne o número 3,6. Quando eu faço isso, eu vou pegar esse expoente que é 23 e subir uma casa. Ele vai virar 24. Então, esses dois valores aqui dão na mesma. Ah, professor, mas se dá na mesma, eu não vou fazer. Tudo bem. Só que quando você encontrar uma questão e a sua questão for de alternativa e ela colocar a alternativa como sendo 3,6 vezes 10 é 24, você vai saber que é igual a 36 vezes 10 é 23? Se você sabe, ok, maravilha, você já sabe notação científica. Se você não sabe que é igual, pratique notação científica para você não errar uma questão com uma coisinha tão boba e tão simples como notação científica. Aqui no canal do Estuda Mais eu tenho uma série de vídeos sobre notação científica. É só você entrar no canal e ir na área de playlists. E aí você procura uma playlist sobre notação científica. Tem uns 20, acho que uns 30 vídeos só sobre essa temática. Você vai aprender passo a passo como fazer notação científica. Beleza? Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. E lembre-se, qualquer uma dessas respostas já está correta. Beleza? Bom, a gente vai se ver numa próxima videoaula. Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Quem sabe esse vídeo pode estar ajudando seus amigos e com certeza, com o compartilhamento desse conteúdo, você estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!